Se você se tornou um afiliado da plataforma DaWin e não sabe como gerar o seu link de afiliado, você está no lugar certo. Olá, seja a todos muito bem-vindo de volta ao meu canal Rita Abreu. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que vocês vão gerar, como vai pegar o seu link de afiliado de uma forma certa. Antes de eu mostrar aqui para vocês como você vai fazer isso, eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você é um afiliado, quer aprender estratégias, se você está aí no mercado, não está tendo resultado, quer aprender do zero aos R$3.000 por mês, totalmente no orgânico, no automático, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Amanhã, quinta-feira, no dia 18 do 4 às 8 horas, vamos ter aqui um aulão do zero aos R$3.000 por mês. Eu vou deixar aqui o link do meu grupo do WhatsApp para você receber essa aula que é totalmente gratuita. Então, corre, porque vai ser um aulão aqui explicando a estratégia do zero aos R$3.000 por mês. Se você quer aprender novas estratégias como afiliado, corre para o link que está aqui na descrição para você não perder esse aulão ao vivo totalmente gratuito. Eu já estou aqui na plataforma e eu vou, a primeira coisa, a gente vai aqui em Anunciantes, Meus Programas. Porque você precisa ter já se afiliado aos anunciantes. Então, antes de você gerar qualquer link de afiliado, você precisa fazer isso. E como que você faz isso, eu vou te mostrar aqui também o passo a passo também. Aqui dentro do meu painel, aqui, gente, de anunciantes, são anunciantes que eu já sou inscrito. Então, aqui são anunciantes que eu sou inscrito, que eu posso aqui gerar o meu link de afiliado, tá? Então, são duas páginas aqui de anunciantes que eu já me inscrevi. Quinta, mas eu não sou anunciante. Como que eu faço isso? Eu não tenho nenhum anunciante. Então, você pode vir aqui em Todos os Anunciantes. E eu vou dar um exemplo aqui. Você pode escolher qualquer um que está aqui. Ou você também pode, também, aqui, selecionar se você quer o anunciante do Brasil, da Argentina. Se você quer aqui de qual região, tá? De qual país. Aqui, se você quer aqui de Finanças, de Varejo, de Viagem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um de... Vou colocar aqui Beleza. Aqui temos Beleza na web, temos aqui Amaro. Então, aqui, em Beleze, por exemplo. Achei aqui um de Beleza, só para dar um exemplo. Então, eu vou aqui, não inscrito. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu venho aqui, venho aqui nesse maisinho aqui, fazer parte do programa. Aqui, ele vai me dar toda a descrição, tá? Aqui vai falar o que é empresa. Então, você tem que ler aqui, 6% de comissão. Fala o que é permitido, o que não é permitido. Fala aqui, tudo que é. Você tem que ler tudo isso daqui, que tá aqui. E depois, você vem aqui, ó. Conteúdo, você vai clicar aqui, ó. O canal no YouTube, né? Eu coloquei aqui a rede social que eu já cadastrei. Aqui embaixo, você pode deixar uma mensagem, né? E aqui, depois, você vai colocar marcado e vai fazer parte. E aí, você vai ter que aguardar o participante, o anunciante, aprovar a sua afiliação. Então, aí, você vai saber. Aqui, você consegue saber, ó. Recusado. Fui recusado. Aqui, em recusado, olha. Quantos me recusaram aqui, ó. Em recusados aqui, alguns anunciantes me recusaram. Aqui, ó. Você tem aqui como suspenso. Aqui tem pendente. Então, aqui, ó. Esse aqui tá pendente, que a gente acabou de fazer. Aqui tem os convites. Você também recebe convites. Aqui tem os não inscritos, que são os anunciantes aqui, que você também pode. E aqui são os inscritos. Então, agora, você já sabe aqui quais são os anunciantes que você já é inscrito. Deixa eu só voltar aqui, ó. Pronto, aqui são os inscritos. E eu vou agora, aqui, no ferramentas, tá? Preste bem atenção. Ferramentas. Construtor de links. E aqui que a gente vai, agora, gerar o nosso link do jeito certo. Bom, aqui já abriu. Então, aqui vai tá inscrito. Então, se atente a isso. Tá vendo aqui, inscrito e não inscrito? Pra você ganhar a comissão, tem que tá aqui inscritos. E eu vou colocar aqui um, ó, Kabum. Vou colocar aqui, Kabum.br aqui, pronto. E agora, URL de destino. O que que eu vou fazer? Vou digitar aqui, aqui no Google, Kabum. E eu vou abrir aqui, essa loja, tá? Esse site aqui da Kabum. E aqui, ó. Eu vou aqui em cima, onde tá o mouse passando aqui, ó. Essa setinha. E vou copiar a URL. Porque eu vou divulgar a página toda. Então, vou copiar. Voltar aqui. Colocar aqui o URL de destino. Colei, tá? Colei aqui. Aqui, ó. Parâmetros de clique. Então, vou colocar referente 1. E aqui, eu posso colocar aqui, ó. Instagram. Se você for divulgar no Instagram. Vou divulgar aqui no YouTube. Então, colocar vídeo. YouTube. É só pra você saber da onde tá vindo as suas vendas, as suas comissões. Fiz isso daqui. O que que eu venho fazer aqui agora? Aqui, olha. Tem aqui, ó. É URL. Aqui tem o código, né? Código R-Code. Eu vou aqui gerar link. E aqui, você pode fazer por esse daqui. Esse daqui também você consegue. Aí, você coloca um texto. E aqui, código também. Eu não vou fazer isso, gente. Eu só uso somente o URL. E eu ponho encurtar link. E eu venho aqui copiar. Vou abrir aqui numa página aqui pra gente poder ver certinho. Aqui, gente. Com o meu link já gerado. Vai estar com todos os meus dados aqui, ó. De afiliado. Olha aqui pra vocês verem. Vídeo e YouTube. Já está com o meu link aqui gerado aqui com o código de afiliado. Então, essa daqui é a página. Se você for divulgar a página toda. Rita, não quero divulgar a página toda. Quero divulgar um produto específico. Então, eu venho aqui. Vou clicar aqui nesse notebook game. Aqui abriu a página do notebook. Eu vou copiar aqui o URL. Vem aqui de novo. Aqui eu vou apagar esse que está aqui. Coloquei aqui meu link. Aqui vou deixar vídeo no YouTube. Vou colocar... Digamos que eu vou divulgar esse aqui hoje. Dia 17 de 4 de 2024. É só um exemplo. Vou gerar o meu link. Vou encurtar o meu link. Copiar o meu link. Vou abrir aqui uma página aqui. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. E aqui, gente, já foi gerado. Abriu a página aqui. Tá? E aqui eu já olho aqui também, ó. É aqui, ó. Vídeo e YouTube 17 de 4 de 2024. Esse daqui está tudo aqui já aqui, ó. Afiliados. Está vendo? Já está aqui. Está falando que é afiliados aqui. Então, o que vai acontecer? Qualquer produto, gente, e agora? Essa daqui é a forma que você vai gerar o seu link de afiliado. Então, qualquer... Aí você pode estar me perguntando, Rita, mas se ele entrou aqui para comprar esse notebook, mas ele não quis comprar esse notebook, ele quis comprar aqui... Vamos dar um exemplo aqui, ó. De outros produtos. Ele quis comprar aqui uma Smart TV de 24 polegadas. Você vai ganhar a comissão do mesmo jeito, porque aqui, gente, tem a marcação de cookie. Então, como ele entrou aqui pelo seu link de afiliado, por mais que ele não compre o produto que você está divulgando e ele querer comprar outro produto aqui, você vai estar ganhando comissão do mesmo jeito. Quanto tempo dura a comissão do cookie? Então, você precisa também se atentar que cada empresa tem uma duração de cookie. Tem empresas que duram 30 dias, uma semana, sete dias. Então, isso vai depender dos anunciantes. Então, é dessa forma aqui que você vai gerar o seu link de afiliado da plataforma da Win, tá? Ou você gera da página do anunciante inteira, ou você gera de um produto específico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus.